Bem-vindos, álbum da Gnerd! Vão conferir o game Super Mario Maker 2, então fica ligado aí! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Super Mario Maker 2! E hoje é dia de Mario! É, galera, tô muito animado com esse game aqui, a gente é muito fã dessa franquia aqui, ó. A gente jogou no Wii U aqui a versão do Mario Maker 1. E olha, eu tô animado que tem conteúdos novos aqui, tem mais fases aqui, modo história. Olha, tô feliz aqui que saiu esse game, viu? A gente tava esperando bastante, então vamos lá conferir, né? Beleza, ó, a gente de cara tem duas opções, ó. Make e Play. E aí, infelizmente, o jogo não tá em português brasileiro, né? Mas aqui a gente tem provavelmente o modo construção e o modo jogo, né? O que vocês acham da gente começar, então, no modo jogo, por enquanto, e depois a gente tá conferindo na construção? Eu acho que sim, vamos dar uma olhadinha, ver o que que tem ali pra jogar. E por último, a gente ainda mostra uma construção de uma fase aí pra vocês. Pelo menos o começo de uma construção. Beleza, então. Tá legal, a gente tem o modo de história, ó, fases aqui do mundo, né? E course bot que a gente vai dar uma conferida depois. Beleza, galera, a gente cortou o cinematic aqui, mas mostrou que a turminha aqui da construção terminou de construir o castelo pra Princesa Peach, mas na hora H ali o cachorrinho apertou o botão pra redefinir tudo e o castelo foi destruído ali. Vamos lá, vamos conferir com o Toad aqui, então, o que aconteceu, né? Todo esse trabalho já era. Não acredito, castelo da Princesa Peach, a gente vai ter que reconstruir. Mas a gente terminou com o orçamento todo, isso é terrível. Deixa comigo, então. Ah, beleza, basicamente aqui o modo história, a gente vai fazer as várias fases que tem pra juntar moedas e aumentar aqui o orçamento pros Toads reconstruírem o castelo da Princesa Peach, né? Nessa aqui, pelo que eu vi, ele vai mostrar um pouco algumas mecânicas do jogo aqui, ó. Ladeira abaixo a fase aqui. Mas nessa a gente ainda não tem que construir, é só jogar mesmo. Beleza, a gente já tá grande. Uma fase aqui no estilo New Super Mario, né? Que, aliás, é um, assim, um jogo que eu amo loucamente. A Gabi gosta desse estilo aqui, né? Esse tema aqui. Não dá pra entrar, vamos matar aqui. Ó, aqui entrou, ó. Beleza. A viagem do Mario Maker é que, assim, mais pra frente a gente vai ver que nas construções é uma mistureba louca, assim. Chega a ficar até meio zonzo de tanta mistura de todos os mares, assim. É divertido. É muito divertido, porque tu pode misturar a música de um com o estilo de fase de outro e inimigos de outro e, assim, vai. Então, fica bem singular a fase. Ah, eu adoro, viu? Olha esses gumbas aqui de cabelinho aqui. Aham, cabelinho moicano. E ali em cima, o que que tem? Mas acho que você vai precisar de algum itemzinho. Não tem nenhuma caixa em cima das outras caixinhas ali? Vamos até dar uma olhada aqui e ver se no Mario o negócio é coisa escondida, né? É. Não tem, né? Não. Aqui no meio não tem também. Pois é, a gente tem que desconfiar de tudo, né? Mas não tem. Aqui, por aqui, deve ter coisa escondida. Certeza. Ah, deve ser por aqui. Vamos ver. Vamos lá. Eu adoro descer, assim, a madeira. Aqui é uma das mecânicas, inclusive, que ele quer que a gente preste atenção. Beleza. Palminhas. Tudo isso a gente pode configurar no modo criação, se a gente quer efeitos sonoros quando a gente pega itens ou chega em algum trecho da fase. Beleza. Acho que vai me matar. Vai, mão. Eu conheço esse paranoé. Tá, beleza. A fase era isso. Tinha alguns segredos que a gente não descobriu. E já na primeira fase não está valendo. Então, vamos fazer o seguinte, a Gabi vai jogar a segunda aqui, ó. A gente coletou 48 moedas e o nosso pagamento de sempre, que a gente completou a fase, né? Beleza. Ah, a gente tem que, ó, entregar as moedas para a chefe. Ah, sim, para ela poder reconstruir o castelo da Peach. Mari, você voltou. Tá tão bem, gente. Você tem boas notícias? Conseguiu algumas moedas? Sim. Tá aqui, ó. É muito feliz. Esse jogo é um jogo muito feliz. É. Ó, aqui, ó. A gente pode escolher a fundação, ó. Beleza, ó. Custa 100. A gente já tem os 100 da primeira fase. Vamos nessa, então. Tem certeza? Certezíssimo. Ali no canto em cima aparece, ó. Nosso castelo tem 0% de status de construção. Vamos ver quanto é que fica agora. Ia botar os toques para trabalhar, né? O Mari é um pouquinho capitalista, talvez. Um pouquinho? Ó, a galera começou, olha. Tá todo mundo trabalhando. Tá, chegaram novos trabalhos, ó. Já vou até passar para a Gabi aqui, que ela vai dar conta aqui. Chá comigo, chá comigo. Ó, dá para escolher ali. Tem dois de dificuldade 1, tá? Um de dificuldade 2, mas, ó, se a gente for ver o que é, é um pouquinho mais difícil. A recompensa também é maior. É maior. É maior, eu acho. Ó, expedição de pesquisa Switch, on e off. Olá, 3D World. Lembrando que tem itens do Mario 3D World, né? Esse aqui, né? E debaixo do Sol Furioso, é outra. Ah, não. Não vou no Sol Furioso coisa nenhuma. Então tá, vai na próxima aqui. Lembrando que essas aqui foram criadas pela equipe da Nintendo, né? Então, não são criadores do mundo todo. E aí, já veio aí a mecânica. Ah, aqui, ó. Já saquei. E essa aí é no estilo Super Mario Bros, o primeiro, né? Tá aí, cadê a outra agora? Ah, vai ter que apertar de novo. Vou apertar mesmo. Isso aí. A cor do botão atual indica quais blocos que ficam ativos, né? Isso, inclusive, é um sistema que não existia no Super Mario Bros. Um, né? Mas eles adaptam até o visual, né? Como se existisse, né? Eita. Não, tá tudo sob controle. Aí. Deu. Não, tá tudo sob controle. Aí, aí, aí. A Gabi vai na... Tá aqui, dá pra ir, né? No modo Furioso. Vai indo, vai indo. Vai indo ficar dando certo, por enquanto. E aí? Xiii. Xiii, agora. Olha aí. Tranca ela, tranca ela. Ai. Não. Beleza, matou. Ah, dá pra pegar agora. Ih, dá mesmo. Acho que não. Vem pegando. Dá pra ir. Tenta pegar. Aí. Boa. Aí, é. Vamos lá, velho. Vamos lá, vamos lá. Tá, fechou. Que vai, hein? Que agora vai, hein? Aí. Haha, que esperto. Ah, e tu gostou, né? Ah, agora é de jogar a técnica aqui agora. Tem que ser, né? Aí. Ah, bem mais de boa, gente. Cuidado. Tá, atenção. Ai. E agora? Ah, tá. É isso mesmo? É isso aí. Haha, que demais. É, dá pra ser criativo aqui. Criar uma fase nesse estilo. E agora? A cabineira respona. Pra que que eu vou me gastar? Vamos deixar eles trabalhando aqui e a gente dá uma conferida em outro modo de jogo agora, né? Mas eu só tenho um recado pra esses Toads. Trabalhem rápido. Não, a gente pode criar a partir de uma imagem, compiar um Mi a partir de um Amiibo, que a gente não vai usar, ou criar um novo. Vamos criar um novo, né? E aí? Ah, faz o teu. Então tá, masculino e feminino. A gente já tem aqui mais ou menos criado, né? Vamos ver, a cara já tá mais ou menos... O cabelo tem que ser arrepiado. Tá, o cabelo, a Gabi disse que tem que ser arrepiado, né? Então vamos nessa. Tem algumas opções aqui. Assim, assim. Tô doado. Esse aqui? É, então tem a testa redonda assim. Tem outras opções aqui, né? É pra fazer o teu mesmo, assim. Tá, então beleza. Cabelo escuro. Uma cor preta. É, fechou. Que fofinho! Tá, a cor, eu acho que de resto tá tudo mais ou menos. Ah, a boca tá muito séria. Vamos botar um sorriso nessa coisa aí. Então tá, sim. É, seruteza. Tem um mais feliz e tem esse assim. Não, você tá zangado. Aí. Então fechou. De resto, acho que tá mais ou menos ok. Acho que tá legal. Sobrancelha dá pra botar a cor preta também pra combinar. É isso aí, cor preferida é vermelho. Alcunha. Olha aqui, essa parte tá em português, ó. Essa parte aqui tem a ver um pouco com o sistema também, né? Beleza, a gente colocou o Bulldog aqui. Ó, galera, o seguinte. Aqui tem fases criadas pela galera do mundo todo aqui. Placar de líderes, né? Ó, tem o japonês aqui em primeiro, né? Mas lembrando que o game saiu hoje, mas saiu primeiro no Japão, né? Então também tem uma explicação aqui, né? Aqui, ó, pra jogar em rede com outros jogadores, né? Competindo nas fases criadas pela galera com outras pessoas. Ou desafios sem fim. Isso aqui, ó, a gente escolhe a dificuldade ali em cima. E o jogo vai sempre nos entregando fases criadas por outras pessoas dentro daquela dificuldade, né? Ah, tem gente super expert. É, pra quem quiser ficar jogando sem parar ali, é maneiro também. Vamos fazer o seguinte, vamos escolher fases aqui, ó. Aí tem categorias, ó. As fases quentes aqui, as em destaque, que a comunidade tá dando like, tá gostando bastante. As populares, né? Que são as... Ó, aí tem as populares. Essas aqui são as em destaque no momento, né? Essas aqui são as populares. Olha quantos likes cada uma tem ali, ó. E quantas pessoas já jogaram, né? Aí tem as novas, as que acabaram de ser criadas também. Interessante, ó. Tem pouca interação porque elas estão saindo do forno agora, né? E aqui fazer uma busca detalhada também. A gente pode buscar por nome, aí tem umas paradas assim. Vamos ver as populares aqui? Vamos lá. Porque a galera tá curtindo, vamos lá conferir então. Vou fazer uma e a Gabi faz outra. Tá. É, vamos nessa. Essa aqui foi criada pelo cara que é o primeiro do placar de líderes, hein? Nossa, então assim, dá pra se preparar porque o nível do cara deve ser monstro. É. Acho que o cara tem boa pontuação, que todo mundo gostou. Olha lá no estilo do Super Mario World aqui, né? Massa. Legal. Eita, o que que tem aqui? Tá. Tá, do tipo... É, eu tô só pra ver o que que tem de treta aqui. Beleza. Eita, achei que ele ia destruir alguma parada aqui, peraí. Ah, vai. Não, não, vai. Vamos firme, então. Vamos firme. Eu tô com cautela porque quem já jogou o Mario Maker sabe que a trollagem é sempre presente. Nossa, galera. Nada, ele não passa. Olha a bobagem, que o pessoal pode botar comentários ali, né? Aí a galera coloca a bobagem, às vezes. Beleza, fechou. E essa música é tensa, né? Gostaria só de colocar essa observação. Pra cá. Daí tu vai pro... Ah, não. Ah, é pra cá. Só que assim, eu ia dizer, tu pula e te liga. Aqui, ó, tem que ser pensado o negócio. E agora... Ai, tá. Chegou ali, tá de boas, né? Tá, bem pensado. O maluco foi criativo. E aí? Ah, tem que ser perto dele. Que trollagem. Ai, 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 que eu já senti tudo. Bora, meu filho, vai. O que ele vai fazer com que ele não tá pulando? Teoricamente, se tu chegar perto, ele pula, mas não sei se dá tempo, né? Hum, tá, fiz bobagem, tem que ver de novo. Isso. Meu Deus, que trollagem. Quero ir na mesma. Deu uma adubada no final ali, mas tem como fazer, velho. Tem como fazer. Ai, sai fora. Nossa, a Gabi morreu no bichinho ali. Tá. Fechou. Olha aí. Não, aqui comigo é direção louca, direção louca. Tá. Ih. Ah, olha ali. Ah, tá, esse aí. É isso aí, isso aí mesmo, isso aí mesmo. Essas moedas aí contam, né? É, pra aí eu não sei, contam na pontuação ainda. Ai! Já era, já era. Morreu, passo controle, né? Essa é a regra do Bulldog Nerd quando tá jogando a chipe de ouro. Regra de ouro, regra de ouro. Quem já conferiu as nossas lives sabe que essa regra aí não tem negociação, né? A galera deixa elogios ali. Tem essa interação aí com a galera que criou, né? Quem tá jogando ali pode interagir aí um pouquinho, botar um recado aí pro criador e tal. Fechou. Seria gostoso de jogar nesse trequinho aí, né? Eu achei massa aqui. Ah, tem um foguinho ali, ó. Foguinho da sacanagem, mas tá bom. A gente tem coragem. Ah, aqui a pegadinha. Entendi o medo da Gabi, entendi um pouco. Não era totalmente em vão. Tá. É, espera subir só não tanto. Eu sempre acho, é que me dá uma lembrança de Mario de ser temporário. Ah, não, mas é temporário. Ah, não, eu não tô doida. Ah, não, não é temporário não. É que ele chegou perto do casco por isso. Que mal, então. Aí, deu certo. Ah, ele é pegadinha. Ah, vai logo, então. Vai. Vai. Nossa, legal essa fase. Muito massa, muito massa. Muito boa de jogar. Ai, ai, ai. Ih, tem bala pra te abaixar. Já saquei. Aí, tem que cair nele. Ai, caiu na gente. Aí, olha que massa. O cara foi criativo aqui no negócio mesmo. Foi. Foi mesmo, bala. Tá provado. Muito massa. Ih, e olha a chave. Que fera, conseguimos. Ih. Ah, legal. Até choca. Passamos de fase aqui, galera. Tchau, Bowser. Olha, parabéns. Essa aqui é a top fase aqui. Nesse momento, né? Em destaque, é mais popular aqui. E o cara foi criativo. Foi. Tomou as paradas aqui maneiras, viu? Gostei. Foi. Eu achei nada pelona. Achei muito legal. Botar aqui, I like, pra dar uma força aí pro cara. Muito massa. Gostei. É, a galera deixando desenhos ali embaixo. É, legal. Sério? Galera, é o seguinte. Vamos conferir aqui, então. O modo criação. A gente não vai se deter muito aqui. Mas a gente vai dar uma olhada aqui no que que tem. E mexer um pouquinho com o início de criação de uma fase, né? É, e quem quiser acompanhar depois, a continuação, a gente vai fazer muitas fases em lives. Então, sempre em segundas, terças, quintas e sextas, oito e meia, a gente vai fazer lives. E muitas das lives vão ser de Super Mario Maker 2. É, e não deixem de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, hein? Pra ficar ligado em tudo. Bora lá então, galera. Quero uma fase tretosa. H que é uma fase tretosa. Tá bom. Tá, beleza, galera. Primeiro a gente tem que ver qual estilo de fase que a gente vai criar aqui. Então, vamos lá. Ah, New Super Mario, eu acho. New Super Mario. New Super Mario. Esse aqui que a gente já tá. O tema agora. Vamos ver qual o tema aqui. Aí, tudo menos água. Tudo menos água. Ah, gelo é legal. Fantasma. E castelo é legal. Eu gosto de nas alturas. Ah, eu gosto de tudo, né? Quando se trata de Mario... Ah, a gente pode mudar a altura da lava. Se a lava sobe ou não. Ah, castelinho é legal. As paradas aí. Vamos botar um... Tipo, um inimigo. Aqui, um Gumba. Claro. Botar um Gumba logo de cara aqui. Logo atrás podia ter um... Mais um. Uma plantinha, alguma coisa assim. Tá, vamos ver. Aqui a gente tem muitas opções de coisas. Inimigos. Uma plantinha, Gabi. Quer uma plantinha? Não, vai subindo aí, vamos ver. Nossa, cada um, ó. Nossa, tem muita coisa, galera. Tem muito... Olha só a quantidade de inimigos que a gente tem aqui. Cada rodinha dessas tem vários, ó. Vou botar um Dry Bones aqui, então. Isso. Aqui, ó. Uns dois, então. Só pra... Só pra dar medinho. Quero. Um desse, um desse. É, só pra deixar... E ali especifica o que tem dentro da caixinha, não? Ah, a gente pode... Pode marcar aqui, ó. O que a gente quer colocar dentro? Ai, eu quero um pouco mais. Ah, essa... Não, não quero que ela voe, não. Não quero que ela voe. Deixa ela voando, deixa ela voando. Ah, Gabi, porque... Não, muita função a caixinha voando. Ó. Pode colocar ele aqui, tipo, marcar pra botar ele dentro. Ah, boa. Isso que a Gabi queria, né? Tá. E aqui... Esses quadradinhos acho que eu tiraria ali. Colocaria algo mais interessante. Aqui. Tá. Aqui, ó. A gente pode ir aqui e dar uma testada na fase por enquanto pra ver como é que ela tá, ó. Ficou meio apertadinho aqui, né? Ah, tipo, eu botei uma moeda, mas são várias? São duas, eu acho que elas são. Ah, eu botei duas. Bota duas. Os Dry Bones aqui. Ah, a gente tem que subir lá, velho? Aqui ele deixou de padrão, ó. Isso aqui não foi a gente que botou, não, velho. Aqui. Ah, tudo isso aqui foi de padrão que ele deixou, ó. Mas a gente pode deixar mais difícil o negócio, né? Claro. A gente volta pro modo de criação aqui, que eu quero um negócio difícil. Ah, e ali ele mostra o movimento, caso tu queira testar... O trajeto, né? Algum pulo que não deu certo, alguma barreira, algum inimigo, ele te dá mais ou menos o movimento que tu fez pra ver o que precisa modificar, né? Isso é legal. Esse bruxinho ali... O H que é o bruxinho, já. Claro! Nossa, vai ser tenso aqui com esse bruxinho, já. Com certeza, vamos começar já com tudo. Beleza, vamos fazer o seguinte. Eu vou botar isso aqui aqui. E aí a gente vai ter que ter algum recurso pra lutar, né? Dá um power-up legal aqui. É, pode ser. Uma... Uma florzinha, acho. Uma florzinha. É que pra vencer ele o que precisa? Só dar um tiro, será? É, vai ter que ser com um tiro. E aí, ó... Dá um play aí pra gente ver se começa. A Gabi já quer testar, ó. Claro! Olha ali. Au! Ele tá ali. Tá. Ah, que legal. Tá ótimo. Então dá. Podia ser a fase do bruxinho ali. Só tô dizendo. Ah, a Gabi quer o amor de bruxinho ali. Não, não. Nesse ponto acho que um tá bom. Aí depois vai colocando dois, depois três. Até ficar uma chuva de... Caraca, é muita coisa aqui, velho. É muita coisa, galera. A pessoa se perde ali, né? De tantas opções. Nossa, a pessoa pode, assim, fazer loucuras, né? É. Assim fica melhor. Ah, o Dry Bones ele não desce, né? Ó, mas aí ficou mais complicado ali. O Mago tá ali. Tá, tá legal. Beleza. E se fizer uma surpresa com caixinhas? Tipo, ir subindo com caixinhas, se tiver uma surpresa junto com o Mago lá em cima. Assim. É, daí uma ali por cima. Mesmo pra cá. Daí tem que ter uma recompensa muito boa, mas ao mesmo tempo tem um perigo. Acho que pro outro lado, pra subir nessa plataforma que já tem, dá pra usar essa aí que já tem. Ah, entendi. Tipo, vai daí, Mari. Olha! Tá, tá de boa. Isso. Pra cá. Aí, tipo, mais uma. Pra cá. Pode ser. E ali em cima tem um Mago e também alguma recompensa. Ah, Gabi é muito doido. Aí dois Magos eu colocaria. Nossa, mas aí é muito Mago. Não, mas é isso aí. Meu Deus. Tá. E aí uma recompensa também. Tu passou do primeiro, tem uma recompensa. Tá, pode ser. Sem item ali vai ficar difícil, não vai não? Vamos ver. Caraca, já tem um Mago ali. Ficou meio difícil isso aqui. Achei que tem uma plantinha chegando aí em cima. Tá, tem que ter uma plantinha. Olha aqui. Ai, tá muito massa. Tá, e aí tem que ter uma recompensa aqui. Tem que ter mais uma agora. Tem, é, o lá de baixo. Olha lá, o lá de baixo. Tá. Tá, daí tem que ter uma recompensa aí no final. Tá, tá aqui. Então tem que ter um negócio bom. É, uma florzinha, eu acho. Uma florzinha solta assim ou numa caixinha? Não, numa caixinha. Vou puxar ele aqui. Também uma caixinha aqui. Tipo assim. É, com uma florzinha dentro. Ok. Ó. Aí tipo, azucou. Ah, mas aí tá muito no topo, ó. Ah, entendi. Tem que ser um pouquinho mais baixo. O lado dele consegue? Consegue. E se ele já estiver grande? Consegue igual, né? Consegue igual, consegue igual. Bom, galera, acho que vamos ficando por aqui nesse vídeo, né? A ideia dessa série Bulldog Iniciando o Game é justamente mostrar o início do game, um pouquinho do geral aqui, quais modos de jogo e tal. Mas pra quem quiser ver a gente construindo fases aqui, curtindo um pouco mais esse game, não deixa de conferir as nossas lives que a gente vai seguir jogando aqui o Super Mario Maker 2 nas lives, que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite, na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, né? Galera, valeu aí e até a próxima! e até a próxima!